bem moçada é imagine você né tem aqui tantos sons de bombo imagine aqui centenas de sons de bombo né você ficar nessa ladainha aqui de procurar cada bombo cada caixa para que ele tenha terminado a produção porque é importante você ter o som adequado para o estilo a sonoridade que você quer e é um saco ficar procurando isso então vamos criar um super drum rack para isso o que é que eu vou ter aqui eu tenho na mesma tecla no caso aqui ó o dó 1 e aqui eu tenho no ó vários ó até 128 bombos de 0 a 127 128 bombos certo como é que a gente faz isso vamos lá é vou aqui criar um drum rack vazio tá vazio tem nada aí você vem aqui no instrumentos sampler também vazio bota tá na tecla que você quer no caso aqui vou escolher eu dou um meus bumbos tá vem agora aqui nos meus bumbos ou a peça que você queira aí você vai fazer a bateria toda os bumbos as caixas os pratos né o hi-hat você vai fazer sua super bateria no caso aqui fazer só do bombo para você então aqui eu seleciono aqui não precisa ser dos bumbos aqui desse live pode ser as suas waves enfim você seleciona até 128 bombos não sei quantos tem aqui mas enfim puxa para dentro do rec que você botou aqui no dó um do 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 um rec certo do sampler puxa para dentro do sampler do dó um do rec aqui que você criou aí você vem aqui em zona você veja o que acontece só tá tocando todo mundo aí ó todos esses bumbos estão tocando ao mesmo tempo mas o que é que vai fazer agora vai aqui na seleção também esse laranjinha aqui ó você vem aqui ó na região botão direito distribuir pelas regiões e agora esse laranjinha ó ele vai ó tá vendo até lá o 128 tá agora só que você vai fazer o que você vem aqui ó você vai usar esse macro passo para controlar esse laranjinha aqui ó seleção botão direito macro 1 pronto aí aqui ó bumbos tá que que fica mais bonito né que eu venha só que é que esse ó beleza e aí você vai fazendo pega aqui suas caixas todos os seus bumbos eu tenho 128 bons aqui ó certo aqui eu peguei aleatoriamente mas você pode fazer uma uma seleção né daqueles bumbos que você gosta central se quiser uma caixa não tem problema mesma coisa ó instrumentos um sampler no caso aqui botar no ré vem aqui agora nas caixas pode ser seus arquivos waves seus samples enfim tô pegando aquilo lá porque é mais fácil aqui ó então pega aqui as caixas pego aqui as caixas as caixas que eu quero que eu quero até 128 puxo faz o mesmo processo o teu marco 128 aí olha deu marco 128 cacilda foi demais né nairo pega aqui só até 128 mas faz de conta que tem 128 aqui puxei mesma coisa zona select botão direito distribuir botão direito macro 2 caixas tá mais bonito aí a porra pode até colorir também ó seus bumbos ó suas caixas enfim de feito isso ó você agora tem aqui no ré ó toda 128 caixas feito isso você salva isso aqui ó drum rack bote homenagem ao professor aí né drum rack nairo valeu curtam os vídeos curtam a página me ajudem basta um clique que é desgraçado abraço veiam mel hi 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 hi